Olá a todos, eu sou a Vânia Feitosa do Bazar Jundiaí e hoje eu vim trazer para vocês uma linha que podemos chamar de menos conhecida da Colorex. Sobre a linha Colorex, eu já contei para vocês em outro vídeo, que ela é uma linha de produtos produzida pela Vidraria Santa Marina. Ela se chama Opaline Riviera. Ela foi lançada no mês de maio de 1975. Mas por que maio? No mercado de varejo, maio é considerado o mês das noivas. Pelo menos antigamente, era um mês muito tradicional que as mulheres mais se casavam, em homenagem a Maria. Essa linha é composta por vários itens e o que ela tem de diferente, que eu acho mais bonito, são essas flores em tom de rosa. Então, primeiramente, a Colorex lançou essa linha com apenas um ramalete de flores de um lado. E, posteriormente, ela lançou a mesma linha, com as flores em tom de rosa, mas com um ramalete dos dois lados. Essa linha teve pouca produção e, por isso, ela é considerada um dos itens mais raros da Colorex. Mas eu acho ela super bonita. Se você já conhecia, deixa seu comentário, curta, compartilha esse vídeo para os amigos. Obrigada e até mais!